E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma análise aí do confronto que nós temos da série B de hoje, dia 5 de outubro de 2020, que é o Oeste enfrentando o operário ferroviário, beleza? E antes de eu passar a análise para você, quero pedir que você deixe o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo aí e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Nós só temos um jogo hoje na série B do Campeonato Brasileiro e na última rodada os resultados não foram muito bons, algumas surpresas e principalmente muitos gols no finalzinho dos jogos que acabaram levando aí os nossos greens, mas nós já temos uma nova rodada pela frente, rodada número 14 e temos um confronto interessante nesse dia de hoje, né? O Oeste vai enfrentar o ferroviário, se a gente puxa aqui a tabela de classificação, olha só, o Oeste é o último colocado, é o time que mais perdeu no campeonato, o time que menos venceu, é a pior defesa da competição e um dos piores ataques também Vai enfrentar aí um time do operário, que no meu ponto de vista é um time bem organizado, que tem um elenco bom, né? Para essa temporada, tá ali na nona posição e quando joga como visitante, né? É um time que empata bastante O Oeste dentro de casa não faz valer seu mano de campo, até porque joga praticamente estádio neutro, né? E aí nós temos esse confronto agora As odds estão equilibradas, só que eu acho que não seja um confronto equilibrado, eu vejo vantagem aqui do operário ferroviário nessa partida, porque tem uma equipe melhor, né? Se a gente puxa aqui os últimos jogos das equipes, o Oeste vem de 4 derrotas seguidas e não é à toa, né? Que vem sofrendo muitos gols, olha só Tomou 3 gols do Cuiabá, tomou 3 gols do Vitória, tomou 1 gol do Botafogo e tomou 4 gols do Figueirense, lembrando que o Figueirense está muito desfalcado por conta de atletas ali com Covid-19 E o Oeste foi goleado do Figueirense desfalcado, então é uma coisa para ficar atento, né? O operário vem de 4 jogos sem vencer, mas também empatando bastante, né? Empatou com a ponte, empatou com o Cuiabá, empatou com o Vitória, são adversários muito fortes nesse campeonato Acabou perdendo para o Juventude ali, né? Com um golzinho apenas Mas é isso, eu vejo valor nessa linha do operário, nós temos um handicap zero aqui, lá no 8bet está pagando 1,87 Eu vejo valor nessa entrada, deixo sugestão para vocês aí, operário, handicap zero a 1,87 lá no 8bet com uma unidade, beleza? Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários, tem alguma coisa para acrescentar, né? Lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos E se ainda não tem conta no 8bet, cara, o link para se cadastrar está na descrição Se cadastra, aproveita o bônus 100% até R$200 Entra no meu canal gratuito do Telegram para você receber várias informações e comentários sobre apostas E também acessa meu site, sedefretes.net Porque lá tem análise de outros campeonatos, de outros tipos que trabalham junto comigo Além de um curso gratuito disponibilizado para vocês, beleza? Todos os links na descrição, tamo junto e até o próximo vídeo